Muito boa tarde, Sr. Presidente, em exercício, restantes membros da mesa, Srs. e Srs. Vereadores, Srs. e Srs. Deputados, Públicos, Jornalistas, Funcionárias. A presente intervenção do Grupo Municipal dos Verdes tem por objetivo recolocar a prioridade do estabelecimento efetivo de programas e medidas direcionadas para um grupo social específico, os cidadãos que se inserem num escalão etário mais avançado, ou seja, os idosos. Não foi apenas a Organização das Nações Unidas quem escolheu como lema para este ano a necessidade de cumprir as promessas da Declaração Universal dos Direitos Humanos para com as pessoas idosas. Também de acordo com a Rede Europeia Antipobreza Portugal, é não apenas urgente desconstruir os preconceitos. Pedimos silêncio na sala. Por favor, deixem o Sr. Deputado Sobreda Antunes acabar a sua intervenção. Obrigada. Também de acordo com a Rede Europeia Antipobreza Portugal, é não apenas urgente desconstruir os preconceitos que ainda existem relativamente ao envelhecimento e às pessoas de idade mais avançada, como ser fundamental defender e respeitar os seus direitos. Esta organização salienta mesmo ser a pobreza uma violação dos direitos humanos, destacando existirem em Portugal mais de 500 mil idosos a viverem em situação de pobreza e ou exclusão social. E tendo por base o relatório de Portugal Balanço Social 2022, com dados referentes a 2020, este apresenta um aumento da taxa de risco de pobreza, 18,4%, e taxa de risco material e social, 13,5%, e ainda desigualdade na distribuição do rendimento disponível, concluindo que 20,1% das pessoas com 65 ou mais anos em Portugal eram pobres. Ainda segundo a EAPN, Portugal enfrenta um desafio demográfico que o coloca, citando a OCDE, no quinto lugar como um dos países mais envelhecidos do mundo. Viver mais tempo não tem de ser um dilema, mas constitui um problema ainda não sermos capazes de reunir as condições sociais, económicas e humanas para as pessoas envelhecerem com dignidade, qualidade de vida e no pleno uso dos seus direitos e faculdades. Para os verdes, o impasse está na demora em se assumir as mudanças que precisamos de implementar na área da prestação de cuidados formais e informais, que visem garantir mais dignidade às pessoas que recebem os cuidados e àqueles que asseguram esses cuidados. E, Senhora Presidente, tempo é exatamente o que escasseia à população mais idosa. Tempo, que não sendo infinito, se regula pela ampulheta das nossas vidas. No curto prazo, todos nós iremos necessitar de um acompanhamento e de cuidados específicos, enquanto, por seu turno, a sociedade deve priorizar e valorizar devidamente o que é cuidar do outro. Por outras palavras, garantir atempadamente o outono da vida dos mais idosos. Precisamos de mudar de paradigma e de combater os estereótipos que ainda existem relativamente ao envelhecimento, que colocam as pessoas idosas num lugar secundário, sem voz, na nossa sociedade, na família, nas instituições, nas políticas. O idadismo, que representa um preconceito em relação à idade, surge quando ela é usada para categorizar e dividir as pessoas, de maneira a causar prejuízos, desvantagens e injustiças. É um entrave à solidariedade entre gerações e à participação das pessoas idosas em alternativa. Envelhecer deve-se participar e ter voz na sociedade em geral. A este nível, é importante alertar para o facto de alguns avanços tecnológicos na nossa sociedade poderem ser barreiras a essa participação e conduzirem a uma maior exclusão das pessoas idosas, nomeadamente no acesso aos seus direitos constitucionais. Destaque-se o processo de digitalização pelo qual a sociedade está a passar e onde, embora as pessoas não sejam digitais, cada vez mais o digital está presente nas suas vidas. Um recente estudo da Agência Europeia para os Direitos Fundamentais alerta para os riscos a que estão sujeitas as pessoas idosas nas sociedades digitais, em particular... Peço desculpa, pedimos silêncio na sala, aqui está um ruído, agradecemos silêncio, por favor, falem, está bem, obrigada. Pode continuar, Sr. Deputado. Muitíssimo obrigado, Sr. Presidente. Se, por um lado, o digital pode constituir uma oportunidade para agilizar processos, desburocratizar, por outro lado, o facto das pessoas idosas não possuírem os recursos necessários a uma literacia digital pode aprofundar o isolamento e levar à sua exclusão no acesso a bens e serviços e, com tal, ser um entrave aos seus direitos. Precisamos identificar esses problemas e criar as condições necessárias para as pessoas acederem de forma igualitária aos serviços com a coexistência dos formatos digital e presencial. Sendo a expressão de que uma pessoa não é amada ou querida, e num país onde a solidão e o isolamento das pessoas idosas são uma realidade, este novo suporte pode contribuir ainda mais para agravar essas situações. O ser humano é um ser em relação. Ninguém consegue viver de forma plena e saudável sem se relacionar com o outro, sem receber e dar afetos. Se estamos perante uma transição digital, precisamos estabelecer um equilíbrio entre o suporte tecnológico e o humano e social, desafio central para que possamos envelhecer com dignidade, alegria e felicidade, apoiando-nos uns nos outros e construindo-nos uma sociedade verdadeiramente humana. É neste contexto que o PEF subscreve as associações de reformados e pensionistas, quando defendem o combate ao isolamento, a aposta numa melhor oferta de equipamentos de apoio aos mais idosos, o reforço dos serviços de saúde, meios para uma melhor fruição cultural, ser reposto o poder de compra e as suas reformas e pensões serem devidamente valorizadas. Em primeiro lugar, repondo em 2024 o poder de compra dos pensionistas e reformados, revendo-se o percentual dos montantes das pensões mínimas de regime previdencial, que o valor de referência para cálculo do complemento solidário para idosos supera o limiar da pobreza, que seja atualizado o valor de adução específica ao rendimento das pensões, que se encontra congelado desde 2010 em sede de IRS, e que bem poderia ser fixado com base no indexante dos apoios sociais, ou alargamento ainda das redes de apoio, incluindo as informais, quer seja pela criação de uma rede pública, ou para que quem queira possa permanecer em casa. Também na saúde, é fundamental que todos os idosos tenham médico de família, independentemente do local do país onde morem, e que, entre outras medidas, seja assegurado o acesso aos meios de diagnóstico próximo da zona de residência, e seja ponderado o estabelecimento de um cabaço de produtos de bens essenciais, com valores fixos. Já em matéria de habitação, propõe-se que os despejos, fruto da especulação imobiliária, sejam travados, fixando-se um aumento máximo das rendas no próximo ano. E, acima de tudo, que no combate ao isolamento, seja estabelecido um mapeamento territorial das carências de equipamentos, que o passo intermodal seja alargado a todo o país a custo de zero, e que os meios de transporte sejam modernizados, de modo a garantir a mobilidade. Finalmente, os verdes reforçam que devem ser tidos em conta o desenvolvimento intelectual, e um envelhecimento mais ativo, seja através de um movimento associativo melhor apoiado, a par do funcionamento das universidades e academias séniores, e alargado à gratuitidade na entrada em museus, palácios ou recintos esportivos. É ou não verdade que todos nós, um dia destes, precisaremos também de vir a usufruir destes apoios sociais. Obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente.